Fala galera, um dia sem correr, quase dois dias sem correr, hoje vou fazer um treino livre, bem devagarzinho, a dor sumiu, mas eu vou, para não aprofundar mais, meu amigo já está melhor, ele fez 18 km, a panturrilha dele está boa, depois da vinheta eu te conto como é que eu vou fazer esse treino hoje, vou usar esse tênis aqui de AdoraCode, solta a vinheta! Fala galera do canal Paixão por Corrida, aqui é a Vó Santana, e meu corpo estava precisando de descanso mesmo, a dor no tornozelo graças a Deus diminuiu, diminuiu não, desapareceu praticamente, só uma sensaçãozinha, hoje vou fazer um treino livre bem leve, quilômetro assim, um quilômetro por cinco e meio, por aí, para voltar o corpo, e é impressionante, se você ficar dois, um dia ou dois dias e meio sem correr, você já sobe, é um pouquinho na balança o peso, então eu não quero ficar, é, subir no peso, e eu tenho que manter, né, porque aí as corridas vão estar chegando aí, graças a Deus, minha esposa hoje foi vacinada, tomou a primeira dose, e eu hoje vou, como eu estou fazendo uma reciclagem dos tênis até chegar aos novos, esse aqui é o de AdoraCode, que você já sabe aí, eu fiz uma retrospectiva dos, de seis meses até agora, dos tênis que eu achei fantástico, que eu indico para todo mundo comprar, que vai estar amanhã aí no canal, é, essa retrospectiva desses tênis, muito bom, e esse tênis aqui está, entre eles, tênis, tênis que eu comprei por cento e vinte e nove reais, e, olha, é um tênis fantástico, cabedal, é, init, cara, é surreal, um tênis desse aqui, é, de cento e vinte e nove reais, da Adora, é, superar vários tênis que tem aí, 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 por aí, de trezentos, quatrocentos reais, é, que muitas, muitas pessoas pagam, esse tênis aqui, eu já treinei com ele várias vezes, já treinei, treino de tiro, treino de intervalado, forte e elétrico, treino livre, treino de rampa, treino na grama, treino em cidade, em estrada de terra, o tênis superou todas as minhas expectativas, o tênis é muito confortável, é muito respirável, ele tem uma, um, vamos dizer assim, um, um retorno de energia necessário para quem gosta de fazer provas rápidas, e também para quem gosta de fazer aqueles longões no final de semana, quando eu chegar, quando eu voltar, eu te conto tudo sobre como é que foi esse treino, e também vou dar uma, vou falar também sobre, é, a minha retrospectiva dos tênis, que, olha, tem tênis fantásticos, que você já sabe que estão aí, e que você, você não comprou, compre, porque muitos deles vai sair de linha, e vai, você vai perder, é, essa grande oportunidade, quando eu voltar, eu te conto mais como é que foi o treino de hoje, um abraço, e até mais. Fala galera do canal Pastor Me Corrida, voltei do treino, saí para fazer um treino leve, um treino, assim, aquele treino, sem olhar relógio, sem olhar pace, sem olhar tempo, sem olhar KM, saí, fui, 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 voltei, deu 30 quilômetros correndo e um quilômetro andando, e hoje eu fui com esse tênis aqui, ó, o Diadora Kod, eu, eu, além, eu fiz três coisas hoje, esse, eu coloco esses, é, vou mostrar aqui para vocês, espera aí, é um, que vem em, mostrar, é bem mais grosso, dá três desse aqui, que vem em geladeira, aí eu coloco dois, fica, fica bem altinho, fica assim, dessa, dessa grossurinha aqui, assim, e também, eu coloquei a palmilha, a palmilha, kick throw, e outra palmilha, aquela palmilha do filler, e a palmilha do Diadora, que é bem fininha, que está aqui dentro, a palmilha do Diadora, o tênis é fantástico, 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 deu três horas, ó, deu duas horas e trinta e poucos minutos, muito gostoso, nem uma gotinha de suor, nada, nada, o tênis continua intacto, 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 é como eu digo sempre, não é, o tênis, que faz você, ter um bom desempenho, em um treino, em uma prova, o que, o que importa, é você estar preparado, para ir para o treino, eu hoje, quando saí, tomei meio litro de água, levei um gel de carboidrato, no meio de caminho, tomei trezentos, aquele copinho de água, na volta, tomei o gel de carboidrato, e tomei mais, trezentos litros de água, trezentos mil, trezentos gramas, trezei aquele copinho de água, e vim, vou dizer para você, não estou cansado, não me senti cansado, hoje eu faria, sessenta quilômetros, tranquilo, mas é nove e vinte e dois, aqui o toque de recolher é dez horas, e se pegaram as pessoas na rua, daria, tem multa, né, e eu não quero ser multado, não quero ser maior exemplo para ninguém, eu estou muito feliz, com o resultado, desse tênis aqui, de AdoraCode, me surpreendeu muito, ele já está aí no canal, eu estou fazendo hoje, falando hoje aqui, que eu não tinha feito trinta quilômetros com ele, então, se eu fiz trinta quilômetros com esse tênis, e ele não molhou, não deixou nenhuma gotinha de suor, vou tirar a meia aqui para vocês verem, a meia, ó, está sequinha, 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 eu faria uma maratona tranquilo com esse tênis aqui, e o mais interessante de tudo, galera, cento e vinte e nove reais, cento e vinte e oito reais esse tênis, por isso que eu falo, nem sempre um tênis caro vai te ajudar, e outra coisa, eu estou um pouquinho acima do meu peso, acho que uns dois quilos e meio, porque eu fiquei os dias parado, e esse tênis aqui, eu só tinha feito treino com ele até vinte e um, vinte e dois, mas hoje eu falei assim, eu vou botar você no treino de longão para a maratona, e olha, o tênis solado continua o mesmo, a estrutura do tênis continua o mesmo, o tênis continua com a mesma qualidade, o tênis continua com a mesma responsável, o tênis continua com aquela maciez, e quando eu coloquei a palmilha de, ele já tem a palmilha dele, e eu coloquei mais duas palmilhas, ó, olha o tamanho desta palmilha, a grossura, e desta palmilha, e também mais esses no meu calcanho, onde eu estava sentindo a lesão, não estou sentindo a lesão mais, estou sentindo assim, um pouquinho, quando você, eu corri 30 quilômetros, né, mas nada grave, amanhã eu vou fazer um aeróbico, e vou fazer mais 5 quilômetros, bem moderado, só para esticar as pernas, para não perder a elasticidade do corpo, e também eu quero fazer, como vocês sabem, eu estou treinando para a minha primeira ultramaratona, meu colega já está, graças a Deus melhorou, hoje ele fez 18 quilômetros, ele disse que ainda está sentindo um pouquinho, mas, graças a Deus, a gente vai, no próximo domingo, a gente vai fazer o treino lá no nosso, onde tem 100 quilômetros de trigo, de soja e de milho, e depois a gente vai aumentando, aí, é gostoso você terminar um treino com vontade de fazer mais, eu parei hoje com vontade de fazer mais quilômetros, mas, como tudo tem o seu tempo, sua hora, eu deixei passar, deparei, vim para casa, agora vou tomar um banho, vou tomar um bom, vou tomar, agora, um litro de água morna, e depois, vou jantar, e amanhã, a gente conversa mais, e você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, aperta o sininho aí de notificações, deixa aí o seu like, deixa aí o seu like, ou o dislike, que me ajuda muito, deixa aí o seu comentário, seu comentário aí no, 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 aí, se você tem um treino e adora COD, fala aí para a gente, o que é que você está, o que é que você acha do canal, e, por favor, pelo menos, lê, assiste o vídeo aí, pelo menos cinco minutos, para que o engajamento do, do YouTube possa aí, e a gente terminar essas quatro mil horas, e a gente monetizar o nosso canal. Um abraço, muito obrigado, e até o próximo review.